Feliz aniversário Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, luta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, ouvinte Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, luta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde ao teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, ouvinte Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Felicidade e Parabéns São palavras de que ninguém tem Felicidade e Parabéns Nós amamos você também Um dia você foi em embrião E na data mais festiva do calendário anual Você desabrochou, cresceu E hoje se multiplica em gestos Energia, fé, esforço pessoal, criatividade Este laço misterioso de amor e fraternidade que nos une Me faz descobrir em você esta pessoa original Diferente Na verdade, não conheço nenhum ser humano igual Nada se repete na natureza O ser diferente faz parte da vida no planeta Aqui, nenhuma célula se repete na multiplicação Você é o único ser no universo Igual a você mesmo O Criador da vida tem um carinho especial por você Ele está com você Em você Apesar de pequeno e frágil Você carrega uma energia que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço E que faz de você esta pessoa simples Amiga, serena e maravilhosa Hoje, os astros, a natureza, a história Este dia, este dia que acontece Seus familiares e amigos Celebram com você esta vida que você nos transmite E que faz este planeta ser melhor Que Deus, o Criador do Universo Celebre com você esta festa E o cubra com a sua sabedoria E com sua bondade infinita Por nós, amamos você Felicidade e parabéns São palavras de mim e que é bem Felicidade e parabéns Nós amamos você também Felicidade e parabéns Felicidade e parabéns Felicidade e parabéns